E aí E aí Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? É, o nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos cinco anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, você já está assistindo o programa Papo Certo de hoje. Comigo é a Manda de Oliveira e a Evaneira Akiar. E hoje é o Dia Mundial da Televisão. Boa noite, sejam bem-vindos. O nosso programa vai ao ar de segunda a sexta, às 8 da noite, aqui na Obra TV. E hoje vamos falar sobre contribuição sindical. Você sabe para que serve a contribuição sindical? Sabe que pode optar ou não dois dias de trabalho para descontar-nos para o sindicato? Quem vai gerar todas as nossas dúvidas é o doutor Gustavo Casarim, advogado, membro do escritório MFO Advogados Associados. Boa noite, doutor Gustavo. Muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa de hoje. Boa noite. Boa noite, Amanda. Boa noite, Evanir. Boa noite a todos que nos assistem. É um grande prazer. Muito obrigado pelo convite. E você aí de casa já pode enviar a sua pergunta ou o comentário através do nosso WhatsApp, 513298080, que o doutor Gustavo vai responder aqui no programa. Nós já já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. O Papo Certo está de volta e eu te convido a interagir conosco pelo WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas. E aproveito para lembrar você aí de casa. Nós também estamos ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook. Doutor Gustavo, o que mudou na contribuição sindical com a reforma trabalhista? Ah, ótimo. Sabe, Ivanir, essa é uma pergunta e é muito pertinente, porque hoje nós estamos a exatos 5 anos e 10 dias da reforma trabalhista. Ou seja, a gente já passou aí 5 anos dessa que acredito eu seja uma das maiores mudanças da reforma trabalhista, exatamente sobre esse tema, contribuição sindical. A reforma trabalhista, ela trouxe uma alteração importantíssima nesse quesito, onde ela muda o paradigma, abrindo um espaço para que os sindicatos, em contrapartida, perdendo aquela contribuição compulsória, antes da reforma, obrigatória por todos os trabalhadores e todas as empresas, abrem um espaço para que as suas convenções coletivas e acordos coletivos tenham prevalência sobre a legislação trabalhista. Ou seja, é um momento de crescimento da relação trabalho e empresa, onde, através dos sindicatos, se tem a oportunidade de fazer uma negociação mais ampla, onde o sindicato, tanto dos empregados, aqui utilizando o termo mais comum laboral, quanto o das empresas, o patronal, vão chegar a um consenso negociando nas questões de interesse da categoria e, com isso, fazendo o quê? Atraindo para si o interesse dos seus representados. Antes da reforma trabalhista, essa contribuição era compulsória, ou seja, todos eram obrigados a pagar, né, Evanir? E com a reforma trabalhista, não. Ela deixa de ser obrigatória, mas, em contrapartida, existe esse espaço onde o negociado, né, entre as categorias, passa a ter uma prevalência, né? Muito bem. E, doutor Gustavo, a contribuição sindical é a mesma coisa que o imposto sindical? Aqui é importante destacar porque passou-se a ter uma certa confusão, Amanda, porque o imposto era exatamente a contribuição sindical que tinha uma natureza de tributo, ou seja, ela era impositiva, compulsória, né, de todas as empresas, né? A partir da reforma trabalhista, essa contribuição, ela passa a ser para o trabalhador, né, de forma que ele precise aceitar, ou seja, ele precise expressamente concordar com o desconto da contribuição, né, da sua folha de pagamento e, por parte da empresa, a empresa precisa optar pelo pagamento da contribuição sindical, aqui a contribuição sindical patronal. E qual é o valor da contribuição sindical? Aqui nós vimos que são dois tipos de contribuições, a laboral e a patronal, né? E qual o valor? Evanir, o valor é uma questão que não foi alterada com a reforma trabalhista, ou seja, as alterações da CLT realizadas em 2017, que passaram a AVG em 11 de novembro de 2017, não muda essa questão com relação ao valor da contribuição sindical, que, para os empregados, se mantém sendo um valor de um dia de trabalho, né, o qual é recolhido em março, na folha de pagamento de março, e para as empresas, ela é um percentual sobre o capital social da empresa, ou seja, existe uma tabela onde se faz o cálculo de qual percentual vai incidir, que se inicia em 0,2%, em 0,8%, até 0,02%. Existe aqui, inclusive, uma discussão conforme qual seria esse valor, porque, no início, esse valor dessa tabela se referia ao maior valor de referência, o qual foi extinto em 91, né, depois substituído pela UFIR, extinta também, e, a partir de então, o Ministério do Trabalho, lá, numa nota técnica, em 2004, e 4 passa a fazer essa conversão para o real, e, a partir desse momento, são feitas atualizações pelas confederações sindicais, ou seja, para chegar qual seria esse valor, o mínimo e o máximo. Então, tem uma tabela e prevista em CLT. Isso aí, que parte da previsão da CLT é atualizada, e vai ser o valor, ali, calculado o mínimo e o máximo da contribuição patronal, né. E, doutor, o empregador, ele deve descontar, então, dos seus empregados a contribuição sindical? Essa é uma grande questão, Amanda. Por quê? A contribuição, no momento em que vem a reforma trabalhista, ela passa a ser espontânea do ponto de vista, tanto da empresa, quanto do trabalhador. Ou seja, o trabalhador, ele precisa expressamente autorizar esse desconto. Então, o empregador, a empresa, não pode simplesmente, na folha de salário de março, descontar esse dia de trabalho e recolher aos cofres do sindicato. Ele precisa, previamente, ter uma autorização do seu empregado, expressamente, ele ali, anuindo, né, ou seja, concordando com esse desconto. Então, se o empregado não quiser fazer essa contribuição, ele simplesmente não autoriza esse desconto, seria isso? É isso aí. Ele não autoriza o desconto dessa contribuição. E o patrão não pode simplesmente efetuar aquele desconto sem a expressa autorização dele. Aí entra uma questão muito interessante, Ivaneir. Inclusive, se o patrão fizer o desconto da contribuição sindical na folha de pagamento do seu empregado, ele pode ser condenado a ressarcir esse valor, se não existir a autorização expressa para que seja realizado esse desconto. E a empresa é obrigada a efetuar, então, o pagamento da contribuição sindical patronal ou também é opcional, doutor? A contribuição sindical patronal também é uma opção. Essa é realmente a grande alteração da reforma trabalhista, completando agora cinco anos, jovem, aonde se torna uma faculdade das empresas. Ou seja, vem aqui de novo reforçar o que eu falei. Cabe aqui um entendimento maior do que é o sistema confederativo sindical, sua utilidade para a evolução dessa relação emprego-trabalho e tanto o empregado quanto o empregador compreender a necessidade de aprender a negociar. Aqui existe no cerne da reforma trabalhista algo que eu menciono sempre, que é a oportunidade de se aprender a negociar, que não faz muito parte da tradição brasileira. A gente tem uma tradição que, na verdade, as pessoas não estão acostumadas com a negociação. Então, a reforma trabalhista nesse quesito é um convite ao aprendizado da negociação. E os sindicatos, eles são livres para estabelecerem contribuições? Sim, Evanir. São livres para criarem contribuições. Existe previsão, tanto na Constituição Federal quanto na CLT, no sentido de que o sindicato pode criar contribuições para manutenção do sistema confederativo, para manutenção dos serviços de assistência aos trabalhadores. Só que o que ocorre? A contribuição sindical é a única contribuição prevista em lei. As demais contribuições que o sindicato pode criar, elas são estabelecidas em acordo ou convenção coletiva. Ou seja, mediante negociação entre sindicato dos empregados e sindicato das empresas. Aí vem uma importante participação, tanto das empresas junto aos seus sindicatos, quanto dos empregados junto ao sindicato laboral, para levar até eles a sua vontade, para não deixar apenas essas duas instituições, sem a participação de quem eles representam, participarem efetivamente das negociações. Ocorre muitas vezes, a gente sabe, que alguns sindicatos convocam a categoria e não há essa participação. Então, aqueles representantes do sindicato negociam entre si e depois a categoria que não exerceu ali a sua participação não concorda muitas vezes com o que é negociado. Infelizmente. Infelizmente. E aqui existe, Evanir, um convite também, a participação, porque se fala muito na participação do trabalhador na questão sindical, mas também é necessária a participação do empresário, porque muitas vezes a gente esquece, e isso eu falo a gente, o empresário em si, esquece que existe um sindicato patronal. Então, a participação, o engajamento de todas as figuras dessa relação, ou seja, da relação de emprego, participem da negociação, participem do sistema sindical, ou seja, a empresa tenha uma proximidade também com o seu sindicato patronal. Muito bem. E agora, doutor, eu quero te trazer uma pergunta que eu achei muito interessante aqui para o nosso tema de hoje. Acordo coletivo, convenção coletiva e dissídio coletivo são a mesma coisa? Amanda, isso é interessantíssimo, porque no dia a dia, quando a gente conversa com o empresário, com os clientes, é uma confusão. Ou seja, é tratado basicamente tudo como dissídio. Não, porque está no dissídio. Ou, em grande parte, não por causa do acordo. Existe uma confusão aqui de nomenclatura que é importantíssima a gente entender, para a gente conseguir compreender. Convenção coletiva é a negociação realizada entre o sindicato dos trabalhadores e o sindicato patronal das empresas de uma determinada categoria econômica. Certo? Ou seja, onde os sindicatos vão, ao longo de semanas, às vezes até meses, chegar a um bom termo das questões relacionadas àquela categoria e editar um documento que se chama Convenção Coletiva, que é depositada no Ministério do Trabalho e Emprego. O acordo coletivo é diferente. O acordo coletivo é uma negociação bem mais específica, onde será feito um documento, como se fosse um contrato, uma negociação entre a empresa e o sindicato dos empregados. Esse acordo vai ser conduzido a uma assembleia dos empregados da empresa, ou de parte deles, e será elaborado esse documento, aonde serão contempladas situações mais específicas para aquela empresa ou unidade da empresa, ou grupo de trabalhadores. Então, são de uma forma, digamos assim, a Convenção Coletiva é mais genérica para toda a categoria, o acordo é vinculado a uma empresa ou grupo de trabalhadores de uma empresa, e o dissídio, que muitas vezes é utilizado como um gênero, é quando o sindicato dos empregados e o sindicato das empresas não chegam a esse consenso para a Convenção Coletiva e conduzem as cláusulas que eles vêm negociando ao Poder Judiciário. E aí, a decisão que será tomada pelo Judiciário é o dissídio coletivo, ou seja, uma convenção coletiva que é originária de uma decisão judicial. Doutor, e nesse mesmo sentido, o que é a contribuição negocial? E ela é devida? Evanir, o que acontece? Vamos lá. A contribuição negocial... Vamos retomar um pouco. Nós tivemos, em 2017, novembro de 2017, a extinção da compulsoriedade da contribuição sindical. A partir disso, os sindicatos estabeleceram o quê? Mecanismos para a cobrança de recursos financeiros para a subsistência de suas atividades, ou seja, para manutenção, custeio de suas atividades. Um desses caminhos adotados pelo sindicato foi a criação de uma contribuição que antes não se utilizava, que é a contribuição negocial. Ou seja, ela tem o fito, o objetivo de custear a estrutura do sindicato para que se estabeleça essa negociação entre sindicato patronal e sindicato... E ela é devida? Laboral. Constando, então, nessa convenção, ela torna-se... Ela... Vamos lá. Outra questão que aqui incide é o seguinte, se a convenção coletiva pela nova alteração da CLT ela tem prevalência do negociado sobre o legislado, tem força, sim, para ser cobrada a contribuição sindical negocial. Existe aqui, Evanir, e a gente precisa trazer, algumas discussões jurisprudenciais. Ou seja, não é uma questão pacífica. O que que é... Como assim não é uma questão pacífica? Porque o nosso Tribunal Regional do Trabalho, em sua grande maioria, tem um entendimento de que ela é, sim, devida para todos os empregados e empresas daquela categoria econômica. Enquanto os tribunais superiores têm um entendimento de que ela poderá ser exigida somente daqueles que são filiados ao sindicato. Essa discussão vai longe, né, doutor? Vai bem longe. Essa discussão vai bastante longe, né? Como a gente falou, né? É uma alteração de apenas cinco anos. Então, essa discussão do que se é ou não ainda vai bastante longe, né? Mas agora, então, nós vamos aproveitar e fazer um rápido intervalo. E nós já voltamos para o nosso papo certo e com a interação com a nossa audiência. É muito rapidinho, hein? Fique aí com a gente. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos com o Papo Certo e aqui nós falamos sobre as diversas áreas do direito, empreendedorismo e saúde. E eu te convido a nos seguir nas redes sociais e nos enviar a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp, 51 30 29 80 80. Nós temos conosco hoje o doutor Gustavo Casarim, que é da MFO Advogados, que está falando sobre contribuição sindical. Doutor Gustavo, como fico sabendo qual sindicato que eu devo recolher a contribuição? Essa é uma questão interessantíssima, Evanir, e que precisa ter muita atenção do empresário, principalmente aquele que inicia um novo negócio. Porque a vinculação ao sindicato vai ser através da atividade preponderante da empresa. Via de regra, essa atividade preponderante, ela estará descrita no objeto social, do contrato social, e nas atividades constantes no CNAE da empresa, ou seja, vinculado à Receita Federal. Então, essa, digamos assim, esse início da atividade é importantíssima que esteja aderente à efetiva atividade da empresa. Se o empresário não tiver essa certeza, é importante ele contar aí com profissionais, sindicatos, federações? Exatamente, Evanir. Aqui existe uma questão que é importante destacar, que os contadores e os advogados são os profissionais habilitados para auxiliar nisso. Inclusive, há possibilidade de se fazer consulta ao sindicato e às federações, fazendo respostas, possuem um questionário onde fazem diversas perguntas da atividade daquela empresa e é emitido uma certidão do enquadramento sindical. Qual a importância disso? A importância de, daqui a pouco, não se pagar direitos que não são devidos para os seus trabalhadores, ou pior, deixar de pagar outros que seriam devidos, gerando aí um passivo indesejado para a empresa. E agora chegou a hora de nós interagirmos com o pessoal aí de casa, você aí que nos assiste, porque vamos ler as perguntas que nossos telespectadores enviaram aqui através do nosso WhatsApp. No ano passado, eu optei por não contribuir para o sindicato e esse ano tive o desconto em folha. A solicitação deve ser feita todo ano? Perguntou o Anderson Moreira de Viamão. O Anderson, ele não esclarece aqui de qual contribuição ele está falando. Exatamente. Vamos lá. A contribuição sindical, como a gente já tinha destacado desde o início, ela precisa de uma autorização formal para que seja feita o desconto. Se nós estamos falando de uma contribuição prevista na convenção coletiva, via de regra, as convenções, elas estabelecem prazos de oposição, ou seja, a partir do encerramento da negociação e de que é dada publicidade à convenção coletiva, ela estabelece quais são os prazos ali para o trabalhador fazer a oposição, ou seja, expressar para o sindicato que não deseja fazer o recolhimento daquela contribuição prevista. Doutor, alguma expectativa do retorno da obrigatoriedade do pagamento da contribuição sindical? Evanir, essa é uma situação, uma pergunta de um milhão de dólares. O que acontece? Nós tivemos aqui agora uma alteração muito grande no governo, ou seja, volta o governo do PT, onde o presidente eleito vem falando dessa questão da obrigatoriedade da contribuição sindical retornar, só que isso eu adianto, claro, não se pode apostar no futuro, mas o retorno da obrigatoriedade passa por um processo legislativo, ou seja, há a necessidade de alteração da CLT, não é algo em que um estalar de dedos... Então, pode haver um desejo, mas há aí um longo caminho para construir pela frente. mas aqui eu falo, eu acho que a alteração foi, é muito recente, cinco anos, temos muito a aprender ainda a negociar antes de se retornar à compulsoriedade da contribuição. Mais uma pergunta que chegou aqui, então, é do Tiago de Canoas, ele quer saber, com o pagamento da contribuição sindical, a empresa se torna sócia do sindicato? Não, 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 de forma alguma. A contribuição sindical nada mais é do que uma cobrança para manutenção do sindicato e dos serviços que ele presta para o seu público, ou seja, para os empregados e as empresas da categoria econômica. Isso tem a ver com a minha próxima pergunta, então, para que serve a contribuição sindical e no que é aplicado o valor arrecadado? Boa pergunta, Evanir. Essa pergunta é ótima, né? O pessoal quer saber para onde vai o dinheiro. O dinheiro vai para a manutenção do sistema confederativo, ou seja, parte dele vai para os sindicatos, parte dele para as federações e parte dele para as confederações. A aplicação dos recursos da contribuição sindical, ela é especificada na CLT, expressamente, onde ela diz que ela vai ser aplicada na defesa dos interesses individuais e coletivos da categoria, da questão assistencial e diversos outros quesitos, mas sempre voltado para o público da categoria econômica. Então é para fortalecer a representatividade, né? Para fortalecer, exatamente, Evanir. E aí entra, novamente, o que já se falou, a importância da proximidade, tanto de empresas, quanto de empregados, do sindicato, para se utilizar, o quê? Desses benefícios que serão aplicados os recursos da congregação. As perguntas enviadas e não respondidas durante o programa serão feitas, respondidas logo após. Então eu quero aproveitar e agradecer o doutor Gustavo por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, uma boa noite a todos e muito obrigado mais uma vez. Eu agradeço a toda a nossa equipe técnica e ao pessoal de casa pela audiência e lembro que o Papo Certo é reprisado de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, aqui na Ubra TV. E nós voltamos amanhã ao vivo para mais um Papo Certo com a doutora Cláudia Barbedo, advogada e especialista em direito de família e sucessões, para falar sobre o direito dos idosos. Nós esperamos vocês. Uma boa noite. Tchau, tchau.